E aí, farinha, o vídeo de hoje é o Vlog na Brasil Game Show de 2019, o maior evento de games aqui do Brasil. E para esse super evento, eu escolhi o cosplay da Harley Quinn Night Mummy no filme do padrão de cena. Se você gosta de games, já se inscreve aqui no canal, dá o like e compartilha com todos os seus amigos. Então, tomando um corte o leio e venha no quadro. E aí 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 Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir